Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Medeiros da ClickGeo Cursos de Geotecnologias e do site andersonmedeiros.com. Atendendo a pedidos, preparamos este vídeo, onde vamos ensinar como usar o software Cosmo para criar uma camada pontual a partir de uma lista de coordenadas. Para isso, temos que acessar a ferramenta Carregar Tabela. Vamos carregar aqui um arquivo DBF que tem uma lista de coordenadas. Este arquivo pode estar no formato DBF ou MDB. Aceitamos e a tabela é carregada. Clicamos fora da tabela e acessamos o menu Ferramentas, Conversão, que nessa versão do Cosmo está com um pequeno erro de tradução e depois escolhemos a opção Transformar Tabela em Layer. Indicamos que a tabela que será utilizada no nosso exemplo se chama Paradas Ônibus e que vamos criar uma camada de Layer de Pontos. Depois, informamos que a coluna que possui informações da coordenada X é a coluna, nesse caso, chamada de X, e para a coluna Y, a coluna de mesmo nome. Quando clicamos em OK, é gerada uma camada que precisa ser habilitada e arrastada para uma posição onde fique melhor a sua visualização. Podemos fazer alterações com respeito à simbologia para assim concluir o processo. Então, assim, de maneira simples, geramos uma camada pontual a partir de uma lista de coordenadas usando o software Cosmo. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa dica de hoje? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar na qualificação do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e, se você ainda não é inscrito, inscreva-se gratuitamente no nosso canal. Além disso, em nosso blog, você poderá se cadastrar em nossa lista VIP para receber nossas atualizações, conteúdos exclusivos e ofertas especiais. Na barra lateral, você cadastra o seu e-mail e, gratuitamente, você estará em nossa lista. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo.